Fala, meus brothers! Eu sou o Jonny e tá começando mais um vídeo de Rust com essa delícia feleiro do... Fala, Danado! Ah, eu ia dar um 360 e não deu certo. Fala aí, meus queridos! É o brioco giratório, mano. Dá um 920 aqui, Tony Hawk. Que beleza! Tá mais bonito que o Tony Hawk novo, viu? É, pois é. Que bosta! Bom, galera, é o seguinte. No episódio passado, a gente tava descobrindo essa caverna nova. É, depois o pessoal falou que... Quem falou que a gente já tinha vindo aqui, depois falou que eu tava brincando, mano. A gente sabe que vocês estavam brincando, só que não. Enfim, vamos sair da caverna agora, porque a caverna realmente é muito grande. Vou comer aí, é um negocinho. Eu tô com fome. Vai comer a perninha? Tem cabeça, tem perna, tem variedade. Ah, que delícia, cara. É tudo que eu queria uma perninha. Essa cabecinha, eu quero. Comer uma batata na perna aqui, ó. Eita, pegando fogo, não. Não, não. É só aquele que dá pra... É, é o que ele comeu, né? É. Viaço. Só a cabecinha. Ah, a cabecinha... Esse cara era o narigudo, deve ter uma carne boa aí, viu, velho. Ô, louco. Tu gosta de chupar pescoço de frango, cara? Tem gente que gosta de pescoço de frango, né, cara? Não sei como é que alguém consegue comer aquilo, cara. Meu avô fazia uma sopa com pescoço de frango, pé, as moelas, as coisas estranhas, velho. Meu avô era um cara que comia as coisas estranhas. Ah, essa cabeça não quer ficar pronta, não. Vambora, velho. Deixa a porra aí. Então nesse episódio, depois dessa aula de culinária, nós voltaremos... Ah, isso daqui dá pra botar cabeça, ó. É, não aperta C. Que da última vez eu fiz isso, minha arma ficou aí, sumiu. Sério? Ah, eu vou apertar. Sério. Eita, caralho! É, cadê? Sumiu, perdeu o stick. Agora vê se vai ver que ele não vai estar no seu inventório. Eu tô sem stick, cara. Tá vendo? É uma bosta isso aí, velho. Eu fiquei sem stick nenhum. É. Boga todas as armas aí. Ó, eu entrei no negócio, cara. Alô? Alô? Que viagem. Eu acho que é o TS. Eu acho que é o TS. Ficou ruim pra você também? Ficou ruim pra mim também. Então zoou o TS. Zoou o TS. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma mágica da edição aqui rapidinho, galera. Mágica da edição. Beleza. Vamos. Bora, tô escutando bebê aí, velho. Pra todo lado. Pera aí. Ah, você tá pra cá. Tá cheio de bebê aí, cara. A gente vai ter que sair correndo. Nossa. Eu tô doido pra jogar um molotov lá. Olha o tanto de cabecinha aqui, mano. Caralho. Eu vou jogar um molotov lá, velho. Eita, tem um tio atrás da porta. Tá cheio de bebê aí, ó. Traz da porta. Mais ou menos. Ah, mano. Pô, esses bebês tão... Ah, tá porra, mano. Vem cá, seus filhos da puta. Seus filhos da puta. Aê. É isso aí, velho. Pro ABBzinho voando lá, velho. Eita, o tiozão tá louco aqui, ó. Tem um tiozão aqui, ó. Atrás da porta. Acho que a gente tem que ir pra esquerda, hein. Acende a tocha aí. Tá bem aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu... Não, velho. Não, não vai prestar isso. É. Acho que era pra esquerda. Acende a tocha aí. O cara tá doidão aqui, mano. Dando porrada na porta. Vamoora! Bora. Ó, os bebezinhos explodiram tudo. Agora, o tiozão vai vim. Onde que era a cordinha? Ah, foi pra cá. Foi pra cá. Eu acho que é aqui mesmo. A cordinha é pra cá. Então, vamos lá. Deram o mergulho. Pra apagar, hein. A cordinha é que a gente foi ontem, né? É. O negócio é sair do buraco, velho. Já tá todo ferrado mesmo. Vamo sair do buraco. A vida de boa. Sinceramente, eu não sei se pra cá vai ter... Ah, vai, 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 vai. Vai ter saído assim. Não tô enxergando porra nenhuma. Que bosta. Depois da gente subir naquela cordinha que leva pra aquele... Buracão que a gente foi no episódio de ontem, a gente vai pro outro lado. Beleza, então. Opa, Stick. Finalmente. Ah, você pode acender seus machados também. Botar pano em todos os seus machados. Não, eu sei, mas eu não gosto porque dura pouco, sacou? É, mas faz igual eu. Bota em todos. Todos os meus machados tão com pano. Sério? É. Pô, mas que absurdo, cara. Ah, esse salãozão aqui a gente vai mais... Vai pra cá, pra cá, pra cá. É, tem bicho aqui também, tá? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Eu lembro da gente... Isso aqui. Ah! Pode vir que tamo em casa. Espero que o viado tá com sede aqui tomar uma soda. Pronto. Ah, é. Coca-Cola mágica. Caramba, que buraco profundo, hein? Ai, acorda aí, ó. Não, aqui é pra ir embora. Mas a ideia... Você não quer gravar de onde a gente tava? Não, vambora, cara. Vamos sair desse buraco doido. Já tô gravando, já. Saindo do buraco profundo. Bora. Que que é isso aqui? Ah, cilindro de oxigênio. Ah, eu lembro daqui. Isso aqui é dica, hein? Isso é dica. Peraí, deixa eu acender. Eu tô com um pedaço de pau na mão apagada. É bom, isso é bom. Se precisar palitar os dentes, tá uma beleza. Vou deixar minhas armas companhiais. Aqui, aqui não tem... Ah, aquele outro... Eu lembro desse buraco do outro lado. Errou, cara. Não tem saída? Ah, não. É pro outro lado. Aqui, pra cá. Vê. É aqui mesmo, mano. Eita, nós. Ai. Esses... Será que dá pra estourar esses troços no chão? Tá todo mundo... Não sei, mano. Acho que dá. Ah, mas eu não quero gastar um bagulete aí, não. Ah, mas tem aquela caverna louca lá, cheia. Tá tudo tranquilo. Ó, tem uma corda subindo. Acho que é pra sair. Deve ser. Portãozão aqui no chão. Portãozão que já fez uma escadinha, né? Outro portãozão aqui. É... É aquela corda gigante, cara. É, aquela corda gigante. É que eu vou fazer um parkour aqui. Ah, galera. Ah! 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 Consegui. Caramba. Não adianta porra nenhuma, né? Por quê? Eu tô vendo o seu olho, cara. Tá dentro de mim. Por dentro... Nossa, cara. Delícia. O Aveleta vai me parir, ó. Ah! Ah! Que horror, cara. Ai, ai. É bom... Fica afastado até porque quando chega aqui em cima a gente buga. Verdade. Não é bom chegar muito perto. Nossa, mas aqui é... Se você peidar explode. Eu tô com o isqueirinho aceso. É, é perigoso. Esse tanto de ser humano que eu tô comendo aqui deve dar um gás esse negócio. Porra! Ah! Vai, tem um... Mano. Ih, caraca. Ih, não. Gostei. Partiu. É, parkour aqui, ué. É, parkour não. Vamos... Alpinismo aqui, rapaz. Ah, é alpinismo. Alpinismo. É, ó. Falou! Aí você curte, né? Tá demais, velho. Eu gosto, eu gosto. Pra cá? É. Parece que é. Então, é aqui. Ah, outra cordinha tá aqui. Aí vai pra esquerda. Aí pode apertar. Aí... Ah, ele saiu sozinho. Maravilha. Aí, pô. Agora sim funcionou essa porcaria. Até que enfim. Agora vai. A música tenebrosa. É, tá só uma musiquinha. Agora eu queria achar aquela parte da caverna que tinha uma ilhazinha. Você lembra? Hum... Cara, eu não... Eu lembro qual que é. Só não lembro como chegar. Eu vou procurar depois o episódio e vou... E tinha uma que tinha que ter um barquinho, né? É, exatamente. A gente não andou muito ali naquela área, sacou? Eu sei que era pra essa caverna tá ligada com a outra, cara. Pra debaixo, entendeu? Eu acho que... Pois é. Eu acho que todas estão. O negócio é que aqui é meio labiríntico, né? Pra gente andar. É... Demais, cara. Uma hora a gente vai... Algumas cavernas até. A gente já entra e já sabe como é que é. Pra que lado que vai, mas... Cara, eu não... Eu acho que... Eu não tenho ideia de quantas horas de gaming a gente já tem. Mas a gente já tem bastante coisa, cara. Bastante. Ó, tem remédio, lanterna. Dá uma travadinha maligna aqui. Tem um machadão do bruto. Ah, é verdade, ó. Você não dá pra pegar? Não, a gente já tem um... Peguei só de onda mesmo. Sobe homem. Oh, bivinha! Ô, bivinha! Ah, foi. Ué, porque que tem umas velhinhas ali? Pois é, eu nunca tinha percebido isso. A gente não foi pra aquele lado ali, não? Eu acho que a gente veio daquele lado. Não, por cima? É. Pera aí. Será? Quando a gente entrou aqui... É? A gente tava com um atocho, né? Aí não fez essas lanternas. Ah, é verdade. Ó lá, ó. Aqui a gente pulou e tudo mais. É, a gente entrou por aqui. Ai, que susto, caraca! Eita, porra, mano, ô caramba. Desculpa. Peraí que eu vou sender, né? Não, eu assustei com eles também, não foi nem com você. Caraca, que merda! O que que era? Imaginava que era os morceguinhos. Que porcaria, cara. Galera, facecam vai voltar, tá? Falta pouco, seus malditos. Eu achei que era os morceguinhos, eu tava aí... Puta, mano! Com dois esmigos, eu tomei um susto. Eu vou, você vai fazer o quê? Porque a galera fica me zoando. Eu vou aumentar a música desse jogo. Que aí a galera vai ver que delícia que é. É, a galera toma um susto também. É uma delícia, porque a gente tá de fone, seus malditos. É. Isso aí. Nossa, achei das pernas. Que perna que não pode pegar pra comer? É, já tá cheio. As pernas acho que não são de canibais, não, né? Não, essa perna aí é de gente mesmo. É, de passageiro. É, aqui mesmo. Ah, deu pra pegar umas moedinhas. Ah, oxigênio. Liberdade! Porra, até travou. Depois de... É, aqui foi... Porra, a gente tem que comer alguma coisa, velho. Nossa, é, eu tô morrendo de fome, agora que eu vi. Eu tenho um braço aqui. Ah, eu tenho um braço, tenho um canibarro, tem calango. Bom. Ai, que bom que passou. Bom, seguinte... A gente já tá atrapalhando a minha visão. A galera... Vamos deixar a galera decidir. A gente tem duas opções. Ou a gente termina as construções. Ou a gente tenta dar uma pequena explorada na área do barco do fundo do mar. Na parte da âncora, eu acredito que deva ter alguma coisa no oceano. Ah, né? A gente não foi no mar ainda. Não fomos no mar. Cadê? Bom, deixa eu comer que o meu cara literalmente tá com o estômago vazio. Come aí, porque eu acho que só tem duas, né? É. Nossa, eu comi alguma coisa aqui que... Foi um calango. Eu fome. Ó, bom demais. O calango é menor do que canibal. Você fica comendo essas porcaria aí, ó. É, mas eu quero... Mostrar pros caras que eu sou foda também. É, né? Tá vindo como até vocês. É. Eu não sei por que você tá quebrando rocha aí, mas a madeira é muito bem. Vou pegar a sapi. Só pra ter, né? Mas eu vou te contar... Ah, toma uma pedrada, mano. Opa, opa. Segura a madeira! Languinho. Ah, morri! Quase, velho. Fui dar de trouxa aqui, segurar a tora, velho. Me ferrei. Ah, tô pegando a tora voando. Toma aí. A cabeça. Passarinho. Ah, o pessoal falou que dá pra fazer a flecha. Ih, eu tô sem pena. Tocar fogo nela. Interessante isso. Ah, sim. É só você riscar o isqueiro quando você estiver com a flecha. É, então. Legal. Vamos lá, vamos lá pra base, cara. Passarinho são imortais. Ah, peguei. É difícil pegar essas porcarias aí. É? Cadê a base? É dois juntinhos. Olha o cabeçal da tartaruga. Cuidado com os crocodilos aí, mano. Aqui é cheio. Olha a tartaruga. Daqui a pouco aparece um aí. Deu sorte que o Avelheiro já chegou. Ó. Ah, não. Ali é um toco. Aqui é a tartaruga. É desses crocodilos. Olha que maior fila da puta. Porra, uma vez eu tava aqui. Não lembro que episódio foi que a gente tava gravando. De repente eu só escuto. Queque. 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 Tô que escuto. Queque. Queque. Falei, gente. Que porcaria de queque queque é esse, mano. Quando eu virei, mano. Tinha um crocodilo atrás de mim. Porra, tomei um susto danado. A gente tinha acabado de gravar. Eu tomei um susto. Eu tomei um susto quando eu não sabia nem que existia o crocodilo. É. Esse dia eu tomei um susto, velho. A gente já tinha parado de gravar já, velho. Mas eu tomei um susto. Puta. Filho da mãe! Queque que aconteceu? Ah, um maldito aqui, né? O cara da net, aí. Toma. Vou colocar um pouco nele. Ah, beleza. O Dropo tem uma Pepsi. Pepsi? Não, esse era a Fanta Laranja. Ah, o buracão aqui. Esse buracão a gente conseguiu descobrir o que que tem. Pois é. Cara, eu nem imaginei que a gente fosse descobrir, cara. Agora, você tá vendo aqui, ó. O que? O que você tá? Eu tô aqui atrás. Eu tô vendo ali, tipo uma... Uma entrada mesmo, ali. O que é de? Uma portinha. Bem pra onde eu tô olhando aqui, se eu conseguir. Tá vendo? Não tão baixo. Ah, sim. Não, aquilo não é entrada. Aquilo é... É a formação rochosa. Pois é, eu tô vendo um túnel ali. Parece um túnel, né? Eu tô vendo aqui, ó. Galera, bem aqui na ponta do machado, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu acredito que seja isso aqui. Parece uma entrada mesmo. De repente, até vai virar uma entrada, né? Ou pode ser, tipo, uma caverna leva até aí. Eu... É, ia ser da hora demais, hein? Pois é. Vamos mandar um e-mail pros caras lá. Às vezes tem, a gente não achou. Não sei. Não tem não, mano. Ó. Eita! Eita. Tá. Deixa eu tentar descer mais pra cá. Bota a escaladora aí na mão, não. Não dá, não. Não dá, não. Não dá merda aí. Ali, ó. Vai ter... Ó, eu tô vendo. Tem uma... Ali, do outro lado. Eita, caralho. Onde a gente foi lá, tá vendo? Cadê? Lá do outro lado. Mais ou menos no meio. É, ali tem uma reta como se fosse... Como se desse pra aí, né? Um chão, né? Não, ali a gente foi. Ali que a gente foi. A gente desceu ali. A gente bugou? É, foi ali. Ah, é? É, certeza absoluta. Oxi. Deixa eu tentar descer aqui. É bem ali mesmo que a gente viu. Tinha aquela pedra reta. Ficou bem ali. É, os caras tem que fazer muita coisa aqui ainda, mano. É verdade. Não funciona. Eu achei que eu ia por um momento. Não vai, não vai, não vai. Pode ficar tranquilo. Vai. Vamos lá pra base. Tô tomando banho de cachoeira aqui, ó. Por um momento, eu achei que eu ia. Vai não. Bom, galera. É, então o pessoal vai deixar no comentário o que eles vão querer no próximo vídeo, né? É. Fala todo mundo aí. Querem. Vamos lá pra base enquanto isso. E de lá fica fácil pra gente ir pro... Pro oceano também. Não tem... Grandes dificuldades. É, ele tá perto. Toma uma Coca-Cola aqui. É, eu tô correndo pra ver se eu acho alguma coisa nova aqui. Dá um grau. Daqui a alguns dias, né? Daqui a menos de uma semana vai sair. Aqui, isso aqui é nosso. A outra entrada de caverna aqui, ó. Que a gente marcou. Ainda bem que eu... Essa foi uma das primeiras. É, ainda bem que a gente colocou isso aqui pra marcar. Foi uma das primeiras. Nossa, acho que ainda tem que atravessar o pântano. Ah, não, não. Mano, será que ainda tem alguma coisa que a gente não descobriu nesse jogo ainda? Eu acho que ainda tem, cara. Esse jogo toda vez eu me surpreendo, cara. Coisa que eu nunca vi. Ó, tem esmigo aí na tua direção. Velado, eu vou pegar ele. Tranquilo, tranquilo. A nossa base aqui, ó. Bonitona. Ai, querida, cheguei! Aê, beleza. Bota água no feijão. Agora os ETsão nunca mais saíram lá de dentro. Pois é. Tô rearmando aqui as armadilhas. É, tem umas. Tem umas? Eu acho que tava só aquela desarmada. Essa aí também? Tava. Pra mim tá armada. Ah, aqui, ó. Bota a cabeça aqui e vamos terminar aqui a efigia aqui, ó. Ah, eu acho que eu não tenho nada, cara. Ah, eu tinha uns troços aqui e botei aí, ó. Vai. Eu não tenho nada. Mas é um maldito, né, cara? Nada. Ah, eu como, né, cara? Tem que comer, né, pô? Tem que comer, ótimo. É. Eu tenho que me alimentar, cara. Tô aqui na ilha já. Coelhinho. Aê. Bom, galera, mas é isso então. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Dá tchau pra galera aí, meu querido Aveliano. Valeu, galera. Um abraço pra todo mundo. Deixa o like aí. E é nóis. Falou. Falou. Próximo. 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 Próximo.